Bom rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje eu vou estar conversando aqui com vocês sobre finalmente o update estar chegando. E bom, parece que tá mais perto do que nunca dessa vez, viu? Só antes aí, lembrando, ressaltando, né? Se inscrevam-se aí, porque muita gente diz que a gente não vai chegar aos 100 mil inscritos, então me ajuda aí, se inscreve. E rapaziada, só lembrando também, você que é inscrito, confere mesmo se você tá inscrito, porque a rapaziada diz por aí também que o YouTube tira, então não sei, vai que tira pra você. E então confere aí se você tá inscrito ainda ou não, beleza? Então se inscreve também se você era inscrito e o YouTube removeu sua inscrição. E beleza, feito isso tudo, agora a gente já vai direto com o assunto do vídeo de hoje, que no caso é sobre o update estar finalmente chegando. Bora lá! Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade e pedi pra vocês se inscreverem, que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano. Então se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim. Até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube, pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu, então é isso. E também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada. Pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa, mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim. Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e, óbvio, as calças também. Então quem tiver realmente interesse em estar comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim, vocês realmente não têm ideia. Todo mundo que puder fazer essa boa aí, vai realmente me ajudar demais. Beleza, rapaziada? Dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo. Vamos lá, rapaziada. Lembrando, isso aqui que eu tenho aqui é todas as notícias mais relevantes e mais recentes aqui que a gente tem atualmente aqui no Black Shirt. É as mais recentes, realmente mais que isso aqui a gente não tem. Beleza? Então, é meio que isso aqui. Só tô complementando, só pra vocês terem uma noção um pouquinho aqui melhor, ok? Vamos lá, rapaziada. Como vocês se lembram, recentemente aqui a gente teve a Snake Peek do Hip Inder, que inclusive é basicamente um pouquinho aqui do tema de hoje. Porém, a gente precisa muito da resposta aqui, principalmente que é do Chafe. E vocês vão entender. Meio que isso aí tudo se complementa, ok? Então, obviamente que eu já separei aqui os dois perfis. Porque vocês vão ver aqui, beleza? Eu só quero mostrar, obviamente, eu vou mostrar primeiro de tudo a Snake Peek do Hip Inder. Depois a Snake Peek nova que rolou ontem do Chafe. E hoje, obviamente, a resposta aqui do Chafe. Que, como eu disse, é uma resposta que pra gente aqui vale muito. Porque vocês vão entender, cara. Eu não vou ficar dando muito spoiler. Porém, vocês vão entender. E eu tenho certeza que vocês não contavam com a astúcia aí dele, beleza? Bora lá pro meu Google. Olha lá. Se a gente vir aqui no perfil do Hip Inder, a gente vem descendo aqui. A gente acha essa última Snake Peek aqui dele, beleza? Que é literalmente essa a última Snake que tivemos aqui. Dele, em específico, beleza? Ó. É um vídeo aqui da nova animação do Haki, ó. Beleza? E ok. Todo mundo viu isso e pensou, pô, da hora, né? Inclusive eu. Eu curti, porém, eu pensei que era meio que isso. Daí depois, no dia seguinte ainda, o Chafe veio e postou isso daqui, ó. Essas espadas aqui, ok? E beleza. Eu pensei que, tipo, parava por aí, tá ligado? Pensei que ele ia meio que mostrar a animação dessas espadas aí, ó. E era meio que isso aí, pra ser bem sincero. Porém, não. Porém, não. Porém, a gente teve algo que me surpreendeu. Se a gente vê aqui em respostas, a gente vê que ele respondeu, né? O Hip Indra, tá ligado? A gente vê que ele respondeu o Hip Indra. E vamos traduzir aqui qual que é essa resposta de It's the Most Time. Vamos tá traduzindo. Já separei o tradutor, obviamente. E traduzindo, está dando que é literalmente, está quase na hora. Ou seja, a tradução, né, do que o Chafe postou na última publicação do Hip Indra é está quase na hora. Uou, 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 parado aí. Eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês. Então é isso. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso. Bora aqui direto pro vídeo novamente. Tchau. Enfim, eu poderia vir aqui e dizer que, pô, dito isso tudo aí é só loucura da minha cabeça. De dizer que, tipo, a gente não vai ter update agora. Porém, como vocês sabem, rapaziada, o lançamento do Riosias também, que é algo que todos nós sabemos que é um jogo que vai competir muito com o Blocks Roots. Ou o Blocks Roots vai competir muito com ele, tanto faz, depende da sua perspectiva. Enfim, cada um vai competir muito contra o outro, né? E, assim, ele vai estar sendo lançado, acho que é do que eu vi, pra quem pagou em outubro e depois acho que é em dezembro mesmo, o lançamento oficial. Então, tipo, teria muito tempo pra eles lançar agora, já dar uma hypada e mais pra frente lançar o outro update com o rework da Contro. Que é muito o que eu já penso que vai ser, tá ligado? Eu penso que vai ser e é o que faria mais sentido, tá ligado? Porque agora o Contro do de agora meio que já tá pronto, como a gente já viu. A gente até, se a gente pega pra realmente analisar, rapaziada, a Snake Peaks ali do... Todas as Snake que a gente viu ali do Hippie Indra e do Chafe, rapaziada, para ele pensar algo, mano, é literalmente algumas das coisas que a gente nem sabia que ia estar vindo pro update, porém já estão prontas. E, óbvio, a gente viu que o cargo-chefe, que é a Dragon, a gente viu numa última Snake Peaks lá, que agora sim, aparentemente agora sim, acho que foi no final de semana passado, ela está completa, ok? Ela finalmente está completa. Isso é muito bom, beleza? Isso é muito bom, não posso dizer que não é. Então, a gente meio que vê que cada coisa aqui do update finalmente está pronta. Então, meio que assim, falando por cima, né, obviamente que a gente não tem uma informação 100% oficial, o update está pronto, saca? Esse é o ponto, ele aparenta. Já vimos a nova ilha, já está pronta também, já vimos, cara, rework da ilha lá do... de Port Town, se não me engano, que é a que a rapaziada comentou. Vimos aqui o rework do Saki e de espada, aparentemente estão prontos. Rework Dragon, pronto. Então, cara, o que mais que falta se não é em si o update chegar aqui pra gente, saca? Esse é o meu ponto. E eu acho, beleza? Eu acho, assim, eu não manjo muito bem sobre Rewseas. Quem manja pode comentar aí pra mim, beleza? Porém, eu acho que eles vão ter umas atualizações meio frequentes, sabe? Eu não acho que vai ser meio que igual o Bloxford, tipo, atualizou. E larga lá dois anos sem update, tá ligado? E eu acho que ele vai ter uma atualização a cada dois a três meses. Eu acho que vai ser algo constante. E falando assim para o Bloxford, seria perfeito. Porque, para e pensa comigo, rapaziada. A gente tá em agosto. Vamos supor que a gente realmente tenha esse update agora. Beleza? Imaginamos. Tenhamos agora esse update. Daqui dois meses, que iria um bom tempo pra ter o outro update. Que seria o lançamento dos caras. A gente teria outro update. E eu não digo isso só pra gente. Mas eu digo pro jogo. O Hyparia mais o jogo. E, cara, se tivesse esse update em outubro, a gente teria outro update em dezembro. E tendo esse update em dezembro, cara, seria justamente na data de lançamento aí do Hyusias. Cara, seria perfeito. É isso que eu quero dizer. Seria perfeito. Tá ligado? Não tem muito o que dizer. Seria perfeito porque o jogo teria updates nos lançamentos do jogo. E daria mais rivalidade ainda. Obviamente que eu dizendo aqui como alguém que tem visão de player do Bloxford. Ok, rapaziada? Sou apenas um player. Não sou ADM, não sou nada secretamente. Aí não. Beleza? Eu só tô dando minhas ideias aqui. Nem sei. Obviamente que não. Eles não vão ver isso. Nem eu vou ver e depois traduzir. Muito difícil. Porém, cara. Só tô dando aqui algumas teorias aqui do que pode ser que aconteça. E eu acho que é o mais provável. Inclusive, eu não sei se vocês concordam. Porém, depois que foi anunciado aí. Né? Eu acho que quem manja um pouquinho aqui dos jogos sabe. Realmente, depois que foi anunciado aí a data de lançamento do Riosias. O Bloxford começou a lançar muito Snake Peek. E aí sim o chave foi e disse isso. Mano, é estranho. Tipo, esse é o ponto. É muito estranho. Enfim. O vídeo de hoje é este. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Se inscrevam-se aí. E é nóis, rapaziada. Daquele jeitão. Redes sociais, grupo do Roblox e do Discord aí. Tudo mais na descrição. Passem aí que me ajuda demais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu. Falou. E foi, rapaziada. Lembrando, hoje teve mais um vídeo. Vídeo do meio-dia. Passem aí. E é nóis. Tchau.